Eu sou J466, Rádio Relógio Onda média 586 metros, frequência de 580 kHz Onda tropical 61 metros, frequência de 4905 kHz 23 horas, 0 minuto, 0 segundo Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre, a Galeria da Luz Rádio, Rádio 23 horas, 1 minuto, 0 segundo Você sabia? 1300 anos antes de Cristo, as mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto O falcão peregrino recebe este nome porque viaja muito Um exemplo, chega ao Brasil voando desde a América do Norte Você sabia? Um homem consome em alimentos por dia o equivalente a 2,5% do seu peso O colibri, no mesmo período, consome 200% 23 horas, 2 minutos, 0 segundo